Olá estudantes da primeira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre função afim, tudo bem? Bora lá com a professora? Então, olha só, você sabia que o conceito de função é importantíssimo dentro da matemática? Ainda mais a função afim? Você lembra de alguma aplicação de funções que você já viu, já estudou em algum momento da sua vida? Então, olha só, aqui nós temos alguns exemplos, veja bem, quando a gente calcula o perímetro de uma figura plana, é a função das medidas dos seus lados, tá bom? O valor de uma fatura de água em função do consumo mensal, você já parou para pensar nisso, gente? Quanto mais você gasta de água, de luz, o que acontece com a conta? Ela aumenta, então aí nós temos uma função, tá bom? É uma reta também, porque ela vai crescendo, 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 sempre quanto mais você gastar, mais a sua conta aí vai aumentar o valor dela, tá bom? E também o salário, em função das horas trabalhadas, isso mesmo, quanto mais você trabalhar, se você recebe lá por hora uma quantidade, né? Quanto mais horas você trabalhar, mais você vai receber, tá bom? E ao contrário também, né? Se você não trabalhar, né, tal quantidade, você vai receber proporcional àquilo, tá bom? Falando, né, de uma pessoa que recebe aí por hora trabalhar, beleza? Então, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa função, olha só que nós estamos estudando aqui, que é a função afim, lembra lá que essa é a carinha dela? F de x igual a x mais b, toda função tem uma carinha, tem uma identidade, tá bom? E nesse caso aqui, né, essa é a lei que forma a função afim, onde nós temos o coeficiente angular, onde nós temos o coeficiente linear, tá bom? Belezinha? Então, como a professora falou, nós temos o coeficiente, qual o coeficiente que é esse mesmo? E qual o coeficiente que é o b? Você lembra? Ah, professora, já esqueci! Então, vamos lá! Vamos lá, então, galera, nós temos o coeficiente angular e temos o coeficiente linear, isso mesmo, tá vendo? Então, essa é a lei de formação da função afim, que é uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, vamos lá! Então, quando nós estamos falando da função afim, nós podemos dizer que ela pode ser crescente quando o a for maior do que zero, que é o nosso coeficiente angular, como vimos anteriormente, ela pode ser decrescente, ela quem, professora? A reta, tá bom? É uma reta decrescente, e aqui nós temos uma reta crescente, ou seja, conforme o valor de x vai aumentando, essa reta vai crescendo. Aqui, conforme o valor de x vai aumentando, essa reta vai decrescendo, tá bom? E aqui também, né, ela pode ser constante, é uma reta constante que não vai se alterar ali no tamanho, né? Não vai crescer, não vai decrescer, ela vai ser constante, galerinha, tá bom? Então, né, para fazer um exemplozinho aqui com vocês, ó, observe esse gráfico, o que nós podemos observar nele, né? Nós podemos observar que a gente tem um coeficiente angular, será que ele é positivo, será que ele é negativo, será que é uma constante, o que que tá acontecendo com esse gráfico aqui? Tá crescendo, tá decrescendo, olha só, né? Então, aqui nós encontramos um ponto, né, que o b é igual a 5, que é o nosso coeficiente linear, que é o ponto 0,5, né, 0,5, tá? Aqui nós temos a raiz da função, lembra lá que nós temos a raiz da função, quando o f, né, de 1 ali é igual a 0, então, a raiz da nossa função é 1, tá bom? Beleza? Então, nós temos essas duas informações, tá? E o que que nós podemos fazer com isso? Gente, olha só, né, nós podemos dizer que essa função, ela é decrescente, né? Não é verdade? Como, professora? Como que ela pode ser decrescente? Porque nós vamos calcular para encontrar o a dela, igual nós já fizemos aí, né, igual já foram feitos aí anteriormente. Então, f de 1, olha só, é igual a x mais b, vamos substituir lá no 1 e vamos somar com 5, que é o b, que é o valor que nós temos. Aí, nós temos lá, né, que o a resolvendo, né, isolando esse a, nós temos que 1 vezes, né, 0 é a vezes 1 é a, então, o 5 tá positivo, passa para o outro lado negativo, então, o a é menos 5. Então, com certeza, professora, nós podemos dizer que ela é decrescente, o coeficiente angular dela é negativo, tá bom? Belezinha? Belezinha, pessoal? Dando para entender aqui que nós temos o coeficiente angular, ele é negativo, então, ela é decrescente, conforme o valor de x vai aumentando, ela vai decrescendo, tá bom? Então, galera, nesse vídeo, nós falamos sobre função afim. Espero que vocês tenham gostado e até breve! E aí E aí